Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Tami e hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês super sincerão, no estilo abrindo meu coração aqui com vocês. Tanto que não pensei muito o que falar nesse vídeo porque realmente quero falar o que vier na minha cabeça, o que vier no meu coração, porque esses vídeos são os mais sinceros que eu gravo pra vocês. É, o assunto do vídeo em si é sobre o meu trabalho, sobre aqui o YouTube, sobre o trabalho que eu faço com os vídeos e tudo. O ano passado eu tava postando na média de dois a três vídeos por semana e eu senti a necessidade de estar mais presente com vocês, de gravar mais conteúdo, de mostrar mais coisa. E aí eu falei, ah, 2019 eu vou gravar cinco vídeos por semana, vai ter vídeos aqui no canal de segunda a sexta, porque eu quero estar próxima das minhas gurias, eu quero que o canal cresça, então eu vou gravar mais e mais conteúdo. E foi isso que eu fiz. Desde o dia 1º de janeiro até hoje, dia 27 de novembro de 2019, eu fiz assim, ao máximo pra gravar cinco vídeos por semana pra vocês. É, falhei em algumas semanas que eu viajava, porque geralmente quando eu viajava, ou eu não conseguia gravar todos os dias, ou eu tinha problema de técnico, de não conseguir mandar os vídeos pra minha editora. Mas no mais, assim, 95% desse tempo todo teve vídeo cinco vezes por semana, de segunda a sexta, às 11h30 aqui no canal, porque esse era o meu compromisso, vocês são o meu compromisso. Então, assim, eu me deliciei em YouTube esse ano, assim, eu emergi no YouTube, eu me joguei nos vídeos mesmo, fui vendo os vídeos que vocês mais gostavam pra gravar mais, é uma coisa que teve muito esse ano aqui no canal, foram vídeos de faxinas, de organização, que vocês gostam demais da conta, meu Deus, como vocês gostam de ver a gente trabalhar. Mas claro que um canal, ele não pode ter apenas um conteúdo, né, então é claro que eu não podia faxinar a minha casa todo dia, ou postar vídeos de faxina todo dia, afinal, também não é todo mundo que tem interesse nisso. Mas enfim, eu tentei trazer pra vocês o máximo de conteúdo bacana que eu consegui, o máximo de conteúdo diferente, o máximo de conteúdo que fosse entreter vocês de alguma forma. Alguns conteúdos deram mais retorno, outros deram menos retorno. E eu sou muito feliz com o que eu trabalho, eu sou completamente realizada. Hoje eu trabalho, tenho a laço de vento, que vocês sabem ou não, mas eu tenho uma empresa que faz álbuns de fotografia, então eu divido um pouquinho o meu tempo com isso. Mas a maior parte do meu tempo eu foco no YouTube mesmo, então eu acordo pensando em que vídeo que eu vou gravar, eu vou dormir pensando que vídeo que eu tenho que gravar no dia seguinte. E apesar de ser algo que eu ame muito, é um trabalho que não tem muita folga. Por exemplo, ah, eu vou sair de férias. Não, não existe férias pra YouTuber. Ou você deixa de postar e para de ganhar dinheiro, porque o YouTube dá dinheiro. Então, ou você não posta e não ganha dinheiro naquele mês, ou você não sai de férias. Então é muito complicado. Inclusive, tem um vídeo até do Felipe Neto falando isso, que faz acho que dois ou três anos que ele não consegue sair de férias. Ele não consegue parar um pouco, desacelerar, porque realmente é isso. Tipo, se você para de postar conteúdo, as pessoas acabam te esquecendo, entende? É muita informação, é muita coisa que tá acontecendo todos os dias. Então, assim, se a gente deixa de postar, a gente vai ficar pra trás, não tem outra. Então, como eu falei pra vocês, apesar de ser um trabalho que eu ame fazer, eu sou apaixonada pelo YouTube, eu sou apaixonada por gravar vídeos. Mas ele é um trabalho que ele não tem folga. Então, muitas vezes, ah, eu tô passeando, vou num final de semana, quero sair passear, quero sair comer. Nossa, mas eu tenho que gravar pras gurias que eu tô saindo. Eu tenho que gravar no YouTube que... Como é que foi o meu final de semana pra compartilhar com elas na segunda. Então, assim, é um trabalho que exige muito da criatividade. Imagina vocês criarem cinco vídeos novos por semana. É um vídeo novo por dia, praticamente, sabe? É um conteúdo novo por dia. Então, é um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho que suga demais. É um trabalho que exige demais, não tanto fisicamente, mas muito mentalmente, criativamente, é algo que exige demais, assim. Então, eu pensei, tá, eu sei que eu não poderia dar um pause, e que eu não poderia colocar um pouco o pé no freio. Mas eu também preciso fazer muitas outras coisas que eu não estou tendo tempo por causa dos cinco vídeos por semana do YouTube. É, o ano passado eu criei o perfil do Produtinhos da Tami, justamente porque eu queria sair um pouquinho dessa obrigação de trabalho, dessa obrigação de post, dessa obrigação de stories. E acabou que o meu perfil do Produtinhos da Tami, ele fez muito sucesso. Hoje a gente está com 26 mil seguidores, mas ele já é muito reconhecido. Eu já tenho parcerias com várias marcas por causa do Produtinhos. Então, eu sinto que ele também está me exigindo um pouco mais de tempo. Eu sinto que eu preciso produzir mais conteúdo lá no Instagram também. Preciso gravar mais IGTV, preciso estar mais presente nos stories, preciso fazer mais conteúdo no feed, testar produtos. Então, eu não consigo fazer tudo isso postando cinco vídeos na semana. Além do meu perfil pessoal, que eu tento dividir ao máximo do meu dia a dia, da minha vida com vocês. Dividir, sei lá, as coisas que eu faço no meu dia a dia, onde eu como, onde eu passeio. O dia a dia aqui em casa com os pets, as minhas brincadeiras com o Bruno. Então, eu tento dividir ao máximo da minha vida pessoal com vocês. Só que eu não consigo estar tão presente no Instagram, porque eu estou completamente focada no YouTube. Enquanto eu podia estar gravando stories, eu penso, não, eu preciso pensar o que eu vou gravar, eu preciso pensar o que eu vou mostrar para as gurias. Então, é um trabalho que ele não te dá folga mentalmente. Então, assim, às vezes eu estou, sei lá, jogada no sofá num domingo. Eu estou pensando no que eu vou gravar na segunda, eu estou pensando como é que vai ser o meu cronograma de vídeos da semana. Então, não é uma empresa que você fecha as portas na sexta de tarde e abre as portas na segunda de manhã. De jeito nenhum. É um trabalho que é todos os dias pensando em produção de conteúdo. E isso, às vezes, suga muito da gente. E não é que eu não tenha ideias, muito pelo contrário. Eu tenho muitas e muitas e muitas ideias de vídeos para gravar. Tenho uma lista gigantesca de opções, assim. Vocês mandam sugestões, eu tento atender ao máximo também. E o que eu percebo um pouco é que vocês talvez tenham um pouco de medo de consumir conteúdo novo. Às vezes eu trago uns quadros aqui no canal que eles não são tão frequentes. Ou um quadro novo que eu nunca gravei. E ele não tem a performance que eu gostaria. Ele não tem as visualizações que eu gostaria que tivesse. Então, às vezes, claro que isso frustra um pouco. Porque eu penso, poxa, eu vou levar um conteúdo novo para as gurias. Mas aí vocês não assistem, vocês não consomem. E eu sei que não é só comigo, porque outras youtubers passam pelo mesmo problema. Mas acaba que o conteúdo que mais é consumido no canal é sempre mais do mesmo. E aí eu não quero continuar gravando sempre a mesma coisa. Então, pensando em todas essas vertentes. Pensando que isso esgota muito psicologicamente. Graças a Deus eu sou super tranquila quanto a isso. O Bruno conversa muito comigo. Me dá várias ideias também. Mas eu tenho que saber até onde é saudável isso também. Levando em consideração que os maiores influenciadores digitais. Os maiores produtores de conteúdo que a gente tem no Brasil hoje. Felipe Neto, Kéfera, Whindersson. Eles têm um grave problema de depressão. Todos eles. Então, eu vi até uma pesquisa de que uma moça falou que nenhum youtuber que ela conheça. Que ela seja amiga, não tenha, tipo assim, não tenha, não ter depressão, sabe? Tipo, todos têm. Então, assim, graças a Deus eu não tô nesse estágio. Eu também não tenho nenhum problema psicológico. Mas eu acho que é extremamente importante a gente saber até onde ir. Então, eu não consigo abraçar o mundo. Eu sei que eu gostaria muito de gravar cinco vídeos por semana. Postar três vezes no Produtinhos por dia. Postar uma foto no Instagram pessoal. Estar nos stories do Produtinhos todos os dias. Estar nos stories do meu perfil pessoal todos os dias. E ainda ter uma empresa que faz fotolivros. Vender fotolivro. Ganhar dinheiro. Diagramar os fotolivros. Buscar na gráfica. E fazer todo o meu trabalho sem contar com a minha vida pessoal. Porque eu também tenho minhas coisas pra fazer como tummy. Tenho minhas coisas pra fazer como esposa dentro de casa. Tenho minhas coisas pra fazer como mãe de pet. De cuidar dos cachorros. Então, claro que isso tem que ser extra, né? Eu só tô falando aqui da parte profissional mesmo. Mas eu não tô conseguindo abraçar o mundo. E talvez eu nem deva querer abraçar o mundo justamente pela minha saúde mental. Então, assim, agora a gente vai entrar em férias de dezembro. Não eu. As pessoas no geral, né? As escolas principalmente. E no final do ano todo mundo viaja. Dezembro e janeiro. Eu sei que é um mês que quase não tem visualização em vídeos. E eu vejo por mim. Porque quando eu viajo, apesar de... Ah, eu vou viajar pra tirar férias. Não. Quando eu viajo, por exemplo, eu fui pro Chile. Nossa, eu poderia super ter aproveitado pra descansar, pra não sei o que. Não. Quando eu viajo é quando eu mais tenho que produzir conteúdo. É quando eu mais tenho que fazer foto legal. É quando eu mais tenho que fazer vídeo legal pra vocês. Então, acaba que eu viajo pra descansar, mas eu trabalho muito mais do que eu descanso. Então, esse vídeo aqui serve pra a gente conversar. Eu expor tudo isso pra vocês. Dizer que eu estou super bem. Isso não tem sido um peso pra mim. Mas eu também não quero que seja um peso. Porque quando algo, tipo assim, vira muito obrigação. É uma coisa persistência. Uma coisa é você fazer porque você gosta. E você fazer porque você sabe que você tem que ser presente. Outra coisa é você fazer por obrigação. É você acordar e falar, meu Deus, que saco ter que trabalhar com isso. E de forma alguma, isso nunca aconteceu comigo. Pra mim é um prazer trabalhar com redes sociais, com Instagram e com YouTube. Mas eu preciso dividir um pouco o meu tempo. Então, como eu quero ser mais presente no Instagram. Ser mais presente no Produtinhos da Tami. Produzir mais conteúdo pra vocês. Estar mais presente nos stories. Eu preciso dar um freio aqui no YouTube por enquanto. Também casando com a ideia de que, nas férias, O pessoal viaja, é dezembro e janeiro. Tem férias escolares, tem férias de final de ano, Natal, Ano Novo. Então, o pessoal viaja muito. E é um ano, são dois meses, assim, que os vídeos do YouTube, de geral, Não só o meu, mas de geral, não dá muita visualização. Justamente porque o pessoal tá viajando. E a gente devia pensar, Nossa, gente, devia achar que porque estão de férias, daí sim que vão assistir. Não, porque quando o pessoal tá de férias, vai sair, vai viajar, vai passear, vai fazer qualquer outra coisa. Claro que algumas pessoas ainda continuam consumindo muito conteúdo na internet, Consumindo muito o YouTube. Mas eu vejo por mim. Quando eu fui pro Chile, eu fiquei oito dias sem assistir ninguém. Então, assim, como eu tava viajando e aproveitando e trabalhando, Eu não tinha tempo de consumir conteúdo de outras pessoas. Então, eu vejo por mim. Que quando eu viajo, eu também não consumo tanto conteúdo quanto na minha rotina normalmente aqui em casa. E, resumo da ópera, queria dizer que, por enquanto, nos meses de dezembro e janeiro, Apenas esses dois meses, eu vou dar essa diminuída de vídeos aqui no canal. Então, de cinco vídeos por semana, nós teremos apenas três. O que ainda é muita coisa, gente. Meu Deus, três vídeos por semana ainda vai ser bastante coisa pra vocês. E eu não vou sumir de forma alguma, não vou desaparecer. É só porque eu quero realmente conseguir dar mais atenção às minhas outras redes. Eu sinto que eu tô um pouco em falta. Eu queria fazer umas fotos mais legais pro Instagram. Mostrar mais coisas pra vocês nos stories. Gravar IGTV. Aproveitar que alguns conteúdos, por exemplo, de produto, Que eu gosto muito de trazer aqui no YouTube, Mas eu sinto que não é tão bem aceito, Quanto um vlog de rotina, por exemplo, Eu posso levar esse conteúdo pro IGTV. Então, eu quero, assim, conseguir me organizar melhor. Conseguir estar mais presente em outras redes. E não só focada no YouTube. E aproveitar que daí todo mundo vai sair de férias. Eu também vou sair de férias. Gente, tô muito feliz. Dia 20 de dezembro eu viajo. Vou pra minha cidade. Vou passar o Natal em Videira com a minha família. E depois a gente vai passar o Réveillon na praia, em Itapema. E aí eu volto só em janeiro. Então a gente vai tirar aí uns dias de férias. Eu e o Bruno. E eu quero realmente tentar descansar. Vou continuar apostando pra vocês, com certeza. Como eu falei, não vou sumir. Mas eu não quero que seja um peso. Eu não quero que seja uma obrigação. Eu também quero poder dar esse respiro. Também quero poder aproveitar um pouquinho as minhas férias. Quero poder esticar a perna no sofá, sem precisar pensar. O que eu preciso trazer amanhã pra vocês aqui no canal. Porque eu acho que isso também é saúde. Isso também é saudável. O Bruno trabalha num ritmo, assim, frenético. Tem dias que ele sai do escritório 11 horas da noite. Meia noite. E começa 6 da manhã de novo. Então eu quero dar uma pausa nele também. E ver se a gente consegue aproveitar um pouquinho. Porque o ano todo já é muito puxado pra nós. Então eu falo, amor, aguenta aí. Você segura um pouquinho no seu trabalho. Eu seguro um pouquinho no meu trabalho. E a gente vai tentar aproveitar um pouco dessas férias. Já tô até rouca. Mas era isso que eu queria falar pra vocês. Gente, que apesar de ser o meu trabalho dos sonhos. Eu sempre quis trabalhar com algo meu. E ter o YouTube é maravilhoso. Mas por enquanto eu vou dar aí um pezinho no freio. Eu vou colocar um pouquinho o pezinho no freio. E como eu falei, não vou sumir. Então, pelo amor de Deus. Se vocês estão pensando em me esquecer. Vocês já tirem isso da cabeça, tá bom? Então eu não sei ainda se os vídeos vão ser segunda, quarta e sexta. Ou se vão ser terça, quinta e sábado. Não sei ainda. Mas eu vou avisando vocês. Me sigam no Instagram. Porque eu vou estar muito mais presente no Insta agora, gente. Então a partir da semana que vem. Que vai ser dezembro. E o mês de janeiro também. Espero vocês aqui no canal três vezes por semana. Mas espero vocês todos os dias lá no Instagram. Tanto no Produtinhos da Tami. Quanto no meu perfil pessoal. Que é o Tami Underline Basejo. Tá bom? E gente, esse foi o vídeo. Pra falar com vocês. Pra abrir meu coração. Pra dizer que eu amo trabalhar com vídeos. Não sei como que vai ser o ano que vem. Não sei se vai dar certo. Eu investir mais tempo no Instagram. O meu sonho de princesa, gente. De princesa mesmo. Assim. Se eu fosse uma máquina. O meu sonho era postar dois vídeos no YouTube por dia. Esse é o meu sonho de princesa. Só que aí, esquece o Instagram, né minha filha. Então eu tenho que analisar tudo isso. Então o ano que vem. Eu ainda não sei como vai ser. Pode ser que eu continue com três vídeos por mês. Por semana. Deus o livre. Por mês. Três vídeos por semana. Pode ser que eu volte com cinco vídeos por semana. Pode ser que eu volte com sete vídeos por semana. Tendo vídeo aí sábado e domingo. Pode ser que eu seja bem louca. E aí grave dois vídeos por dia. De segunda a sexta. Então não sei, gente. Eu não sei o que eu farei o ano que vem ainda. Tudo depende de como vai ser também a resposta de vocês. Lá no Instagram. De como vai ser o meu trabalho no Instagram. Mais focado nessa parte agora. Então não sei. Ano que vem a gente conversa de novo. No mais. Eu espero vocês aqui. Espero vocês lá no Instagram também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.